oi pessoal estou aqui para mostrar para vocês aqui do sítio as plantas que tem flores eu vou sair mostrando para vocês essa daqui é um pé de planta que o povo chama café jasmin jasmin café não sei eu troco o nome mas o importante é que ele está florido pessoal todo ao redor dele está desse jeito aqui aqui também pessoal tem esse meu gerânio que está lindo está florido tem essa daqui também não lembro o nome dela sei que ela está linda vindo para ali tem a rosinha do sol está lindo ele vai por ali aqui já é outra parte da rosinha do sol que está um espetáculo aqui também pessoal tem esse beijinho foi o que ganhei essa muda e ele é dessa cor aí é acho que é um salmão meu Deus arranquei sem querer um salmão essa cor linda aqui pessoal aí tem aqui mais um gerânio vermelho está lindo esse meu salmão que continua lindo tem também essa calanchoe que ela continua linda pessoal tem também ó coisinha charmosinha né essa aqui é essa que eu chamo ai pessoal esqueci lambari né e ela tem botãozinho ali ó tem essa florzinha aberta pequenininha mas é um mimo tá quase sem flores mas é um mimo ó tão pequenininha tem também né pessoal aqui essa boa noite não é dessas elas diferentes né diferente né diferenciada que é a mesma vinca né só que elas mudaram de de cores né mas essas são as antigas boa noite continuam continua linda pessoal linda 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 a branca e a rosa e ela também tá aqui ó coisa linda esse ano eu vou ver se eu consigo de mais outras cores é muito linda então eu vou finalizando pessoal esse vídeo só foi mesmo para mostrar as flores de abril no mês de abril né mês do meu aniversário dia 23 mas depois é que eu faço um vídeo e alguma outra coisa para celebrar o meu aniversário né pessoal mas só tem agradecer a cada um de vocês e não for inscrito no meu canal que se inscreva no canal que curta comente eu só tenho agradecer e até o próximo vídeo se deus quiser